Mas, cara, é isso, porque a gente fala muito sobre dar passos de fé, viver pela fé, mas muitas vezes, cara, pensa, a gente... Tem uma coisa que eu gosto disso, que é assim, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí, quantas vezes a gente... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Pensa no dia de hoje. Você acordou, foi tomar seu café, fez seu devocional, preparou as paradas, pegou o carro, veio pra cá. Pensa no dia de hoje, o que você fez hoje que requereu fé? O que você fez hoje que realmente você precisou de fé? Nada, né? Você já tá fazendo coisa que tá acostumado, já tá acostumado, cara, esse aqui é o episódio 200 e não sei quanto. Ah, já sei como é que... Mano, vambora. E aí, se a gente olhar pra esse lado, a gente fala, cara, então, quer dizer que sem fé, a palavra não fala assim, é difícil agradar a Deus, é impossível. Então, quer dizer que a gente tá nesse horário agora, 1h10 da tarde, e a gente passou essa manhã toda sem agradar o Senhor. Sem o exercício da fé. É verdade. Não, tô indo mais além, sem agradar a Deus, que a palavra fala, é impossível agradar a Deus. Aí a gente começa a pensar a última semana que a gente teve. O que a gente precisou de fé? Último mês, cara, aí você fala, meu irmão, tô vivendo há tanto tempo assim, cara, sem agradar o Senhor, e não sei você, mas pra mim, o meu maior objetivo é agradar a Deus, né? A gente tá aqui pra isso. Graças a Deus, sábado eu precisei de bastante. Teve que parar de chover. Quer contar? Não, não. Sábado eu agradei tanto Deus. Agenda, nossa, pra não atolar a van, pra não quebrar a carretinha, pra parar de chover. Mas é, cara. Graças a Deus. Mas é um exercício suficiente, cara. É uma perspectiva pesada, na verdade. E se a gente não dá espaço pra gente dar passos de fé de verdade, a gente não vive umas coisas absurdas que nem essa. Olha que animal a gente poder ter essa história pra contar. Engraçado que essa semana eu passei pensando exatamente nisso. Qual foi a última vez que eu vivi da fé assim? Num desafio de obediência, sabe? Num romper mesmo. Num rompimento. Tipo, porque, teoricamente, você, na Zion, a gente aqui no Hub, no trabalho, na morada, a gente passou por muito, principalmente no começo, né? No estabelecimento das coisas, você passa por muitos desafios de fé. Até o momento que, por exemplo, você alcança a terra prometida e você fica olhando lá pro caminho. Cara, quanto exercício de fé eu passei. Quando eu não sabia o que ia ser da gente no próximo dia, quem passou pela pandemia, a gente não sabia se ia ter salário, velho. Era sempre por fé. Não tinha entrada. E a hora que você alcança coisas que Jesus falou que iam acontecer. O morada, um dia, nós recebemos a profecia e o Bruno, eu tava lá, eu nem era do morada ainda, vendo quando alcançaram, quando receberam a profecia de que nós teríamos recurso pra sustentar obras missionárias muito grandes. Acabamos de libertar mais oito pessoas da mesma família da escravidão no Oriente Médio. É um projeto novo, a gente nem postou nada ainda. Jesus pediu pra esperar um pouco. Mas chega a um certo nível que, cara, Jesus suple tanto que mesmo a boa obra pode entrar num nível de, cara, de falta desse desafio, dessa dependência. Tomar o cuidado de faltar dessa dependência. Interessantíssimo. E pesado isso que você falou. Porque a gente acaba acostumando, ou a gente acaba vivendo de um... Sim, a gente precisou de fé no começo, mas aí depois que teve o romper, você acaba fazendo, virando o seu dia a dia, e aí você não fala, ah, pô, era isso aqui que eu queria alcançar, já alcancei, né? Ou você nem pensa, só faz. Só faz, exatamente. Não é por querer. Não, exatamente, é isso, cara. É isso, você só faz. A gente, você acaba... Não é por maldade, é porque você precisa fazer. É. É, o lugar mais fácil da gente acomodar é na promessa, né? Com certeza. Porque antes da promessa você tá na luta, você tá buscando, você tá jejuando, aí você recebeu a promessa, aí você fala, ah, agora tá tudo bem. É. Aí você se acomoda. Acho que a gente é mais testado na abundância do que na pauta. É o pós-milagre, né? É ali que Israel caiu muito e a gente também, né? A gente vive uma sombra ali. É o pós-milagre, depois de derrotar o inimigo, depois de um certo tempo, caia de novo. Na prostituição, vamos falar assim, ou ali adorando a outros deuses, ou cedendo a coisas que Deus deu direção pra não ceder. E a gente caiu a mesma coisa. Eu já me peguei, várias, no pós-milagre ali e falo, mano, eu tava com tanta fé, tão determinado, que eu perdi agora, depois que eu alcancei o milagre, a cura, ou enfim, o livramento. Sim. É pesado. É pesado, cara. É, eu tenho esse negócio assim, eu e a Luma, a gente vira e mexe, a gente pensa sobre isso, sabe? De, cara, o que a gente tá fazendo que requeira fé, né? E, pra cada um, significa, talvez, uma decisão diferente, uma escolha diferente, né? A gente busca, cara, a gente, de verdade, isso é uma coisa que a gente busca mesmo. Tá sempre saindo da nossa zona de conforto e buscando algo que vá requerer algo que está fora do nosso alcance. Porque isso também tem outra coisa, cara, quanto mais você, pô, você cresce na influência, você cresce no conhecimento, pô, você tá estudando, você tá... Aí você atinge uma posição de liderança na tua igreja, no teu trabalho, sei lá, você começa a ganhar dinheiro, as coisas vão começando a fluir, aí, pô, você casou, eu tenho filho, parece que as coisas vão... Aquele objetivo que todo mundo tem de vida, você tá, pô, legal, cara, tô... Cheguei aqui onde eu gostaria de estar, que eu olhava lá atrás, que é o que você falou, lá atrás eu olhava e falava, cara, isso aqui, pra mim, era a minha bênção que eu queria alcançar. E aí, chega lá, a gente para. E eu acho que não é, assim, acho que é importante a questão da ambição, no sentido bom da palavra, vou dizer, de você sempre tá buscando a mais, não porque você tá insatisfeito com aquilo que você já recebeu, mas porque você, se a gente parar de depender de fé, a gente tá parando de agradar a Deus. Então, assim, eu creio nisso, cara, que a gente tem que começar a... A gente tem que tá sempre buscando alguma coisa que requeira fé. E não tô falando aqui que a gente precisa estar sempre crescendo, precisa ter dois filhos, preciso ter dez filhos, eu preciso, tenho mil reais na conta, agora eu preciso de dez mil, não é com relação especificamente a isso. Mas são coisas... Estamos falando de meta, estamos falando de estilo de vida. É estilo de vida, cara, é isso. Então, assim, pô, é... Eu quero ser imitador de Cristo, certo? Todos nós. E o que Jesus fazia, eu quero fazer. Pô, Jesus, ele ressuscitava os mortos. Quando foi a última vez que eu orei por um morto ressuscitar? Entendeu? Tenho orado por cura, tenho visto as pessoas passando na minha frente, e eu tô ignorando. O cara passa de cadeira de roda e fala, putz, cara, se fosse uma dor de cabeça, era mais tranquilo. Quantitando o poder de Deus. Mas até a dor de cabeça, porque eu mesmo já me expondo, assim, eu já tive muito mais fé pra orar por uma dor de cabeça do que talvez eu tenho hoje. Se alguém falasse... Se alguém falasse... Um tempo atrás, tô com dor de cabeça. A primeira coisa que eu fazia, posso orar? Isso. Hoje, talvez, faz muito tempo que eu não faço isso. E é óbvio, né? E saca logo o Novalgino, um grama aqui. Mas é bom, cara, isso é muito bom. Você ter esse... Você reconhecer isso, entendeu? E, cara, comigo, obviamente, também, direto acontece isso. Você fala, pô, por que eu não orei, cara? Entendeu? Dá aquele... Bate aquele medo em si. E isso mais acontece quando você assume um papel de uma posição. Putz, agora eu sou o pastor, agora eu sou não sei o quê. Porque aí você fala, cara, se nada acontecer... Cadê o... Cadê o ungido que você é, entendeu? Você não carrega a unção. Você não ouve Deus. Aí que o bicho pega, cara. Porque aí você fala, pô, então quer dizer que você tá retendo a glória. Né? Que eu... Penso assim, se você... Ora pra uma pessoa e a pessoa... Se a pessoa não for curada, e aí você pensa... Putz, cara, fiz alguma coisa de errado. Tô sem fé. Tô sem fé. Ou sei lá, será que eu jejuei pouco? Será que eu não tô linda? Você começa a dar uma desculpa pra... Você vai achar um culpado. Ou então, pior ainda, às vezes você acha o culpado na pessoa. Fala, ah, você não pediu, você... É pior ainda, você não tem fé, né? Como se dependesse também de obras, né? Como se dependesse de... É, exatamente, de alguém, ou de mim, ou de você. Então, se você toma essa culpa quando a pessoa não é curada, então você também vai se glorificar quando a pessoa for curada. Exatamente. Ah, foi curada. Putz, foi porque eu fiz isso, fui pra escola X. Essa semana eu tô top. Essa semana... Se você carrega esse medo... Se você carrega esse medo de falhar, você também provavelmente carrega a culpa de se glorificar. Exato. É, isso aí é levar a glória pra você. É. Então, isso é bom pra gente entender, pra gente se tornar um pouco mais humilde. De falar, cara, pô, a pessoa tá com dor de cabeça, meu liderado. Não importa, cara. Ou é pessoa que, não sei, eu vou orar. E se nada acontecer? Cara, eu não sei. Meu papel é aqui em pôr as mãos sobre os enfermos, que é como Jesus me ordenou. Inclusive, ele falou, vai e cure os enfermos, Jesus falou. Ele não falou, ore pelos enfermos, sabia disso? É ordenança. É ordenança. Ele já deu o poder e a autoridade pra você curar. Então, vai e cura, cara. Tipo assim, vai lá e faz esse negócio aqui que eu tô falando pra você fazer. Então, eu acho que quando a gente entende por esse lado, a gente tira o peso das nossas coisas e entender que não é nada sobre mim, é tudo sobre ele, se for curado, se não for curado, a pessoa fala, por que que eu não sei, cara? Ah, me traz uma resposta, né? Que a pessoa quer saber, me traz uma resposta, por quê? Ou imagina, se desse ruim lá no estádio. Sim. Se desse ruim, cara, eu sou grato a Deus por estar num local, tipo, a servir um pastor, eu honro a vida do meu pastor, até o Hayashi, porque ele dá essa liberdade pra você ousar, pra você dar passo de risco e também ele vai te dar o respaldo caso não dê certo, entendeu? Porque não adianta também, cara, você tem um liderado, você fala, ó, vai lá, faz uma parada ousada aí, pra você precisar de fé e tal, e o cara faz, ele erra, você começa a brigar com ele. Fala, pô, irmão. Faltou fé aí. Entendeu? Então, assim, obviamente que a gente tem que entender a diferença de fé e responsabilidade, né? Tem uma diferença grande aí, você, eu acho que a, talvez o limite da irresponsabilidade, entre a fé e a responsabilidade está a palavra de Deus. Se você, se Deus te falou, você pode ser a coisa mais absurda do mundo, faça. Se Deus não te mandou e você quer fazer uma coisa absurda, você está sendo irresponsável. Com certeza. Então, sei lá, naquela situação, eu sabia que, por mais que eu tenha o respaldo do meu pastor, ia dar ruim, irmão. Alguém ia ter que pagar. E que o Dunamis ia ter que pagar, está nas minhas costas também, eu também faço parte, a gente ia ter que, sei lá o quê, começar a vender rifa, ou não sei. E é um valor alto, né? Não era um valor alto. 200 mil. Nossa. Ora. O estádio para alugar foi um milhão. Meu... Já começou com uma dívida de um milhão.